British vs American, principais diferenças do inglês britânico ao americano. No British vs American de hoje, o 53, nós temos o jeito americano e o jeito britânico de dizer cookies, ou se você estiver nos Estados Unidos, cookies são as bolachinhas, ou biscoito, aqui em São Paulo a gente fala bolacha, se você for para o Rio de Janeiro eles chamam biscoitos, e em inglês britânico eles dizem biscuits, biscuits são os biscoitos. Aí o exemplo, I need to buy some cookies, eu preciso comprar alguns biscoitos, no inglês americano. Já no inglês britânico, I need to buy some biscuits, eu preciso comprar alguns biscoitos. Aí você escolhe o americano ou o britânico, você já conhece os dois. Uma última vez para você repetir comigo, American, I need to buy some cookies. British, I need to buy some biscuits. Cookies or biscuits, whatever you prefer. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post, ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga. Clique no link que está em algum lugar.